Olá pessoal do YouTube, Luiz aqui na área trazendo pra vocês, hoje mais um vídeo de um react aqui pro canal rapaziada E esse aqui é inclusive o primeiro react de 2024, então caso você não tenha acompanhado a nossa primeira livezinha do ano E muito menos a live que a gente fez na virada do ano, quero deixar registrado aqui em vídeo, né O meu feliz ano novo aí pra você e pra toda a sua família, ok, tomara que você tenha aproveitado bastante aí essa viradona do ano Né, eu aproveitei com os meus inscritos, né, nós fizemos aquela livezinha de Just Dance lá e tal Ficamos trocando uma ideia, foi bem, foi bem maneiro até, é sempre bom saber que dá pra contar com vocês, né mano Pô, eu ia passar minha virada do ano praticamente ali trancado no quarto, ali na cama, assistindo o YouTube, tá ligado Se não fosse aqui o canal e não fosse vocês, né mano, então muito obrigado aí todo mundo que fez essa companhia pra mim E um feliz ano novo pra todo mundo, né, porque sempre tem gente que chega aí nova no vídeo, né, não acompanhava o canal Então é sempre bom deixar registrado aqui, né, e bom, o ano virou, mas as músicas não Temos músicas aqui de 2023 pra tá reagindo, temos pendências a cumprir, tá, então vamos tá fazendo aqui um 2 em 1 de FNAF Já começar o ano com FNAF, duas músicas que estavam me pedindo assim absurdamente pra trazer, ok Eu já ia trazer, né, uma hora ou outra eu ia trazer, né, tanto a da Mango que faz parte do Drop FNAF Que, meu Deus, isso vai dar uma brecha pra surgir um monte de gente me pedindo pra trazer o resto do Drop Mas eu vou trazer, gente, eu vou trazer, calma, em algum momento desse canal, assim, eu posso tá tipo com 40 anos de idade fazendo live Todo velho, gaga, todo fudido Tudo bem que com 40 anos tu tem que se esforçar muito pra tá velho e fudido Mas mesmo assim, mano, pode levar uma eternidade, mas uma hora vai sair Eu juro, uma hora vai sair, uma hora vai sair, tenham calma, uma hora sai Mas enfim, vamos começar aqui então, rapaziada, com Homem Púrpura, Springtrap, barra William Afton, Five Nights at Freddy's Do nosso querido Kew Eu já trouxe aqui no canal, não em vídeo, né, a gente viu em live, um cover que ele fez Da música do Springtrap lá do Iron Master, ok, que foi cantado pelo Fredtronic E, inclusive, na época, eu até disse que a voz do Kew era muito parecida com a do Fredtronic, tá ligado? Então, tipo assim, ver agora que ele lançou um som próprio de FNAF é muito curioso E eu tô muito interessado em saber o que que vai sair disso, ok? Então, só lembrando, rapaziada, link dos dois sons tá na descrição juntamente dos dois canais Você que tá chegando e agora não me conhecia, seja muito bem-vindo Aqui tem live, tem shorts, tem react, tem de tudo aqui no canal Então dá aquela moral, se inscreve aí que eu acho que você vai curtir Fechou? Sem mais delongas, vamos lá, vamos ver Eu vou tentar focar porque o Kew, ele tava colando nas lives E ele me disse que tem bastante referenciazinha, maneira e tal Você tem participações especiais Então vamos ver, cara, vamos ver Eu vou tentar ficar atento, se eu não pegar alguma referência, desculpa Mas vamos lá Um, dois, três Vai lá, Kew Mostra pra nós todo o seu potencial Essa voz magnífica aí que você tem Play Voz, letra, dublagem pelo Kew Beat do Demon Edição a Wedit Mix e Master Hulk Thumb ZB Vá TV Auxílio na história Senhor no ar Desculpa se eu errei o nome da pessoa que fez a Thumb É que eu não consegui pronunciar não, é Olha isso, mano Pô, nem vi muito, mas já tá podendo elogiar a edição Ah, ok Olha o cara, mano Foi de beijo O que? A interpretaçãozinha dele é muito boa, mano Tá, pô Mano, é a evolução do cara, velho Caraca Caraca Olha o beat, mano Caraca Caraca, velho Olha isso, mano Olha a dublagem Me ajudem Só vou me procurar Tá Uh Nossa, mano Eu sempre vou voltar Caraca Caraca Olha isso, velho Nessa sala Pô, e a edição tá muito da hora, mano Cara Cara, a interpretaçãozinha dele tá me... Tá me lembrando, tipo assim, parece que ele tá mais debochado, sabe Principalmente na parte que ele falou do guardinha ali, tá ligado? Eu senti um tom de deboche, assim Caralho Aquilo ali foi uma referência, hein? Eu fui salvo Não, o inferno na minha mente foi criado Pelas almas para sempre eu serei torturado Nessa ultimate Nossa, o cara tá falando até da custom night, mano Nossa Essa vibe é muito foda, mano Ó Nossa Ô Do caralho, tá? Mano Que evolução, véi Que evolução, mano Ô Fenomenal Fenomenal Ah, vai dar jumpscare Eu tô preparado já Tudo que eu vejo, é roxo Por causa da criança que matei Mas eu perdi Cada vida que eu tirei Caralho Fenomenal Tem que voltar Nossa senhora, mano Ô Caralho Aí pegou no coração, mano Aí pegou no coração, véi O genial de tudo isso Foi porque eu conheci o Kill Pelo cover Do Springtrap do Iron Master Tá ligado? E, mano Ver que ele colocou numa música dele Isso é muito foda Isso é muito foda Porque assim Tipo É uma puta homenagem Tá ligado? É uma puta homenagem E Além de tudo isso Cara A música que ele criou Assim Uma música Só dele Assim A versão do Springtrap dele Mano Absurda Absurda E Cara Caso vocês não tenham visto O cover que ele fez Se eu lembrar Eu vou deixar na descrição Tá? Se eu não lembrar Me perdoem Mas eu vou ver se eu lembro Deixar na descrição aí Dá uma olhada lá Vocês vão ver A evolução Que ele teve Cara É muito notório Porque assim Naquele cover que ele fez Ele, mano Já tinha mandado pra caramba Foi ele E mais uma menina que fez Né? Agora eu não lembro Acho que era amiga dele Ou era irmã dele Eu não lembro agora Me fugiu da memória Mas assim É notório a evolução dele Tá ligado? Tipo assim Aquele cover que ele fez De anos atrás Já era um bagulho Assim espetacular Tanto que até Quando eu reagi pela primeira vez Eu falei que a voz dele Me lembrava muito Ao do Do Fred Tronic Todo o carinho Que ele teve Com essa música Tipo A dublagem A interpretação Ali que ele teve Pra fazer o personagem Né? Os níveis de tom Ali que ele chegou Em certos momentos Os gritos Cara Foi um bagulho surreal Mano Foi um bagulho surreal E você vê o potencial Que ele tem Sabe? Então assim Eu espero muito de verdade Que você cresça cada vez mais Que você evolua cada vez mais Porque mano Você tem um futuro Foda pela frente Aí na cena geek Cara Essa música aqui Do Springtrap É uma das mais incríveis Que eu já vi Teve uma história Muito bem contada Você mano Fez questão de mencionar Até a Custom Night Tá ligado? Fez questão de mencionar Até a Custom Night De verdade mesmo Essa música aqui É incrível Incrível E eu achei assim Que mano Tanto em questão De beat Que ficou muito foda Principalmente ali Quando chegava o refrão A edição ali também Mano Espetacular Tá? Já é padrão Eu elogiar uma edição De FNAF Porque não tem Uma edição de FNAF Que você veja e você fala Ah Essa aqui não ficou tão legal Mano Não tem como Tipo assim Todas as edições Que a galera faz Em relação a FNAF Sempre é um bagulho Espetacular E essa edição aqui Ficou muito da hora Cara Muito da hora Eu gostei pra caramba Mano Essa homenagem aqui Do final Assim Foi absurda Foi absurda Eu fiquei tentando entender O que eu tava vendo Aqui nesse monitorzinho Tá ligado? Ainda bem que entrou A homenagem Senão eu ia ficar Tipo tentando decifrar Tá ligado? Eu não tava lembrando muito Mas cara Sabe qual que foi o legal disso? Porque foi uma homenagem Com uma reedição Né? Não sei se vocês repararam Acredito que sim É tipo assim Você pega Você vê É a homenagem A música do Iron Porém Não é a mesma edição do Iron Da música do Iron Tá ligado? Os cara fez questão De refazer até essa edição Então mano Que carinho que tiveram Pra fazer esse som Que carinho mano Sério mesmo Enfim rapaziada Saindo do som do nosso querido William Nafton Vamos para um som Do Drop FNAF The Mango Five Nights at Freddy's Funkeira de Konoha Cara Confesso pra vocês Eu tava com medo dessa mulher Vé Não Não da Mango Da Da funkeira de Konoha Eu tava com medo Cara Eu tava com medo Eu aprendi uma coisa Tá Ficar prometendo E não cumprir Isso pode gerar Problemas Tá Não Você aí Se um dia você fala Vou fazer react Da funkeira de Konoha Irmão É bom que tu faça Não enrola essa mulher não Ela foi me caçar No Instagram Mano Ela foi me caçar Até no Instagram Mano Eu falei Eu vou trazer E eu já ia trazer Realmente Tanto que tipo Eu tinha prometido Nas lives Eu ia trazer Tá ligado Só que mano Depois que ela foi No meu No meu direct Do Instagram E tipo assim Ela não chegou No direct E falou Pô Luiz Cadê o react Que você prometeu Ela chegou De um jeito Muito mais amedrontador Ela mandou Assim no meu direct Oi Luiz E aí embaixo Tinha um gif Da Mango Irmão Isso é muito mais Assustador Do que você ver Alguém Tipo Cobrando um react Normalmente Tá ligado Foi praticamente Ou você faz Essa porra Ou você faz Essa porra Senão eu vou te matar Foi tipo isso Eu confesso Que eu fiquei um pouco Assustado Fiquei um pouco Assustado Mas eu já ia trazer Eu tava muito curioso Pra esse som Principalmente porque Mano É um som Da Mango Tá ligado Tipo um som Solo Da Mango Eu nunca vi isso Na minha vida As únicas Coisas assim Da Mango Que eu vi Foi participações dela Em músicas assim Mais completas De um universo De FNAF Né Agora sim Uma música De 4 minutos E 30 segundos Ainda por cima Só da personagem Isso eu nunca tinha visto Cara Então mano Vamos lá 1, 2, 3 Play Eu vou trazer o resto Eu vou Eu juro Eu quero Eu quero muito Mas eu só faço Péssima escolha É foda Vamos lá O pior que é Essa aberturinha deles Ficou muito foda Cara Caraca 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 Pelo desmonte constante Mudaram meu propósito Virei um brinquedo De remonte Ó O defeito dela Que eu tenho No final de No final de 2 ela é a mais fácil De alterar Mano Justamente Caso que ela faz Um barulhinho Né Acho que é melhor A máscara de Fred Colocar Se perto desse Isso tá maneiro Mano Se eu me aproximar Daqui eu não saio mais Se o duto de ar alcançar Pro teto eu vou escalar E de lá te atacar Agora é minha vez De deixar e remontar Não tenha medo Logo igual a milagre Caraca Que voz Mano Mas isso aqui Tá muito foda Caraca Caraca Pô A voz dela É muito bonita Mano Não tenha medo Logo igual a milagre Tu vai ficar Não vai sentir nada Eu sou um modelo Perfeito De agradar Mas você não parece Muito feliz Ao me avistar Caraca, mano Eu ainda tô de cara Como é que fizeram Uma música da Mango De quatro minutos Te causo perturbação Que tal Forma de pesadelo Compre minha pelúcia Talvez em paz Te deixo Eu tô tentando Tendo uns efeitos No beat No beat Do próprio jogo Assim Não sei se eu tô brisando É muito mais divertido Brincar com você Aqui A mordida de 87 Quem foi que Tem que falar Tem que falar Né Cara, ele tá muito bem contado Veio Isso aí eu nunca tinha visto Aquela animaçãozinha Dela saindo Eu nunca tinha visto É, eu não preciso de muito Pra ficar igual ela, né Mas você não parece muito feliz Ao me avistar Oh, que voz, mano Na moral Não tenha medo O louco igual a mim Que vai ficar Não vai sentir nada Eu sou um modelo Perfeito de agradar Mas você não parece muito feliz Ao me avistar Oh Isso aqui Foi muito Foda, tá Cara, vou falar Pra vocês Essa aqui É a primeira vez Que eu escuto Uma música Da funkeira de Coroja E eu posso ser sincero Eu achei Foda Pra caralho Na moral Primeiramente Pela criatividade Tá Pela criatividade De Eu não sei Como é que eles fizeram Pra selecionar Quem é cantar Quem nesse drop Mas Se foi por decisão sua Funkeira De ficar com a Mango Eu tenho que dar meus parabéns Porque Eu jamais ia imaginar Alguém fazendo uma música Dessa personagem Tipo uma música solo dela Sabe? E com tanta qualidade Você assim Contou a história Muito bem A história Ficou muito bem contada Os principais Acontecimentos Ali Da personagem Principalmente Referente a mordida De 87 Que eu acho que assim É um dos principais Fatores Que faz a gente Lembrar da existência Da Mango Tá ligado? Você colocou E ainda assim Conseguiu acrescentar Um refrão Viciante Que Faz meio que Uma conexãozinha Uma Uma indiretinha Pro jogador Né? Então Cara Ficou muito bem contado Sabe? Ficou muito bem contado Sua voz Eu gostei pra caramba Não me lembro De ter escutado Alguma outra música Assim que você tenha Aparecido Creio que não Creio que essa foi A primeira vez mesmo Que eu escutei A sua voz E cara Que voz maravilhosa Que voz maravilhosa Além de tudo Além de ter combinado Com a personagem É uma voz linda Cara É uma voz linda Tem a vibezinha Ali é muito boa A melodiazinha Que você transmite Com a sua voz É mano Incrível Então Eu achei maravilhoso Edição Assim ficou muito foda E também Tava me perguntando Bastante Como é que faria Uma edição Assim De uma música De 4 minutos Da Mango Então Cara Vocês conseguiram Fazer isso muito bem Ficou muito bom Muito foda E mano Desejo sucesso Pra ambos Tanto pro Kill Quanto pra você Funkeira Que vocês Mano Cresçam cada vez Mais aí na cena Porque vocês Têm um potencial Espetacular Gostei muito Das músicas Que a gente viu hoje Podem deixar Que eu vou trazer As outras músicas Do Drop Ok Aí Num futuro Creio eu Não tão distante Devo estar trazendo aí Mas por hora é isso Rapaziada Tamo junto Nos vemos no próximo react É nóis Valeu E eu Fui E cuidado com a funkeira De Konoha